Vocês me pediram e neste vídeo aqui eu vou contar pra vocês como eu vou comprar o Google Pixel 6a logo no seu lançamento, da mesma forma que eu comprei o Google Pixel 6 e o 6 Pro e fui um dos primeiros do Brasil a receber e fazer vídeos aqui pro YouTube. Então se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa o seu like e bora lá que você também vai ter seu Pixel aí em mãos. E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e eu sempre sou um dos primeiros aí a ter o Google Pixel em mãos aqui no Brasil. E como é que eu faço isso e como eu vou fazer isso com o Google Pixel 6a? Eu gosto muito, quase todo ano o Google Pixel é o meu celular de uso pessoal, é o celular que eu fico mais tempo no decorrer do ano por inúmeros motivos que eu conto pra vocês nas análises sinceras de usuário desse tipo de celular. Este aqui tá comigo desde o lançamento e eu fui o primeiro do Brasil, eu tenho certeza disso a recebê-lo, porque eu vou lá e compro logo no lançamento. Mas como que você faz, como você pode fazer pra comprar no lançamento? Primeiramente, é muito difícil comprar Google Pixel fora dos Estados Unidos logo no lançamento. Este cara aqui mesmo tava esgotado pra vendas online, então você nem conseguia redirecionar pelo Chip 2, pelo Tiendamia. E se você comprar direto do eBay, é 100% chance de ser taxado aqui no Brasil. O eBay é muito pior que o Aliexpress, tem uma prioridade ali na receita em coisas do eBay. Tiendamia não vai ter porque ele só vende em loja física no lançamento. A Google tava com uma demanda alta, o hype foi altíssimo, e este novo tá saindo por R$ 4,99, né? R$ 4,49 mais as taxas estaduais, então R$ 2.563 lá nos Estados Unidos. E como que faz se tem que ir na loja física comprar? Eu tenho uma pessoa que traz direto pro Brasil, que mora em São Paulo. Ele não gosta que divulgue porque ele não tem capacidade de atender todo mundo, e ele também odeia que peçam descontos. E não é barato. No lançamento do Google Pixel 6, eu paguei R$ 5,200 no Google Pixel 6 normal e R$ 7,5 no Pixel 6 Pro. E depois, esse aqui mesmo que eu uso até hoje, eu paguei R$ 4.100 já no Brasil, faz o quê? Quatro meses, três meses, cinco meses, foi em dezembro praticamente. Um pouco depois do que passou o hype do lançamento, várias pessoas já tinham comprado e tava baixando de preço. O 6 Pro R$ 7,5 e agora você acha ali na casa dos R$ 6.5,800. E como que faz, galera? Esse cara tem um contato lá que vai na loja, compra pra ele e redireciona pro Brasil. Tem várias formas de fazer isso. Você pode comprar e mandar entregar no Paraguai. Então você tem que ter alguém lá nos Estados Unidos que vai lá na loja retirar pra você. Vai enviar pro Paraguai. E você tem que ter alguém que vai lá no Paraguai buscar pra você. Eu já usei esse método, demora um pouco mais. A alfândega paraguaia não taxa tanto igual ao Brasil, mas é embaçado. Às vezes trava as coisas lá e demora pra liberar. Então você pode usar esse tipo de redirecionamento. O outro tipo de redirecionamento é essa pessoa comprar pra você na loja física. Mandar pro Chip2, pro MyOS e o US Closer. E ele mandar aqui pro Brasil e ainda assim tem a chance de ser taxado. Altíssima, inclusive com esses redirecionadores em caso de celulares. Google Pixel. E a terceira opção é você comprar direto do eBay e mandar pra cá e rezar muito. Tem muita sorte. Então com este cara, ele já me fala o preço antes. Por exemplo, Google Pixel 6 a 2.500 reais. Pode colocar aí mais ou menos uns 100 a 150 dólares que ele cobra. Talvez 200 se você só tiver na loja física que tem que dar 50 pra pessoa que tá lá. E ele já me entrega aqui no Brasil, em São Paulo. Depois ele me manda pra cá por Sedex. Em 30 dias, 15 dias. Então se ele compra numa semana, na outra quinta ou no máximo em duas quintas. Já tá por aqui no método que ele usa que eu não sei qual é. E é essa forma que eu compro. Eu sei que você tá decepcionado se você chegou até aqui. Só que ele já me fala. Ó José, 2.536 lá. Vai ser 3.536 reais aqui no Brasil. 200 dólares, mil reais em cima. Tá de acordo? Quero um. Então daqui 15 dias tá na mão. Passa 15 dias. Chega lá em São Paulo. Ele envia pra mim. E tá tudo certo. Se você quiser comprar um Google Pixel, por exemplo. Este aqui eu tô vendendo por 4 mil reais. Que é o preço que eu paguei. Com película, com capinha, com carregador, com tomadinha. Pra pegar o Pixel 4A. Se você quiser o Pixel 4A, ele vai cobrar aí. De 3.600, 3.800. Depende do dia que lançar, quanto vai estar o dólar. Depende de qual cidade é que vai ter. Porque ele vai ter que ir atrás de alguém pra comprar em loja física. É complicado. Eu não sei, galera, como é que funciona. Como que o site de Estados Unidos chega aqui. Eu não sei esse. Se eu soubesse, eu faria e economizaria dinheiro. Mas ele também não vai falar. Porque é o jeito que ele banca a vida dele. É o jeito que ele paga as suas contas. Então eu não tenho fórmula mágica. Aliás, não existe essa fórmula mágica que vocês querem. Pra importar e não ser taxado. Pra importar e sair barato. Pra comprar nos Estados Unidos e entregar no Brasil rapidão. Ah, eu vi o Ship2. Eu vi o US Closer. Eu vi o Zip4Me. Cara, todos tem risco de ser taxado. Tem risco de perder pra receita. Tem risco de ser devolvido. Todos podem aí ser taxado caríssimo. Ou não. Pode passar com uma taxa de 200 reais. Ou até mesmo passar direto. É questão de sorte. Com este cara, pelo menos eu sei o preço fechado antes. E eu sei exatamente o dia que vai chegar. Então eu não pago até chegar. Eu pago só depois que chega. Quando chega, ele me manda. Chega aqui. Eu pago ele. E tá tudo tranquilo. E eu sou um dos primeiros do Brasil a fazer vídeo. Geralmente 15 dias depois do lançamento. Esse é o segredo. Não existe almoço grátis. Não vai sair preço nos Estados Unidos. Não vai ser 2.600 mais 200 reais de taxa. Se você quiser tentar a sorte. Vai pelo Zip4Me. Pelo MyOS. Ship2. Sei lá. Você pode ser taxado. Então reza bastante. Faz uma oração. Faz aí a sua fezinha. Porque é a única coisa que você tem pra fazer. Quando você compra principalmente dos Estados Unidos. É muito mais fácil de ser taxado. Do que quando você compra do AliExpress. E o que você achou? Como você faria aí. Pra comprar o seu Google Pixel aqui direto no Brasil. Me diga aí nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal. Considere se inscrever. Deixa o seu like. Eu espero ver você nos próximos vídeos. Valeu!